O que é a transformação de Deus? 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 O que é o inimigo? O que é o inimigo? O que é a transformação de Deus? O que é o inimigo? O que é a transformação de Deus? O que é o inimigo? 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 Aquele inimigo? O que é o inimigo? Bom, meus amados? O que é o inimigo? O inimigo? O que é o inimigo? O que é o inimigo? O que é o inimigo? O inimigo? O que é o inimigo? O que é o inimigo? O inimigo? O inimigo? O que é o inimigo? 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 O inimigo?